Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Estou aqui hoje com uma volta aqui no podcast, a super especial Flávia Lippe, seja bem-vinda de volta. Obrigada pelo convite, é tão gostoso o seu podcast, cara. Eu voltaria sempre, porque é muito gostoso, muito. Ah não, mas o último bate-papo foi muito legal, rendeu muita coisa inclusive. Acho que nos últimos tempos ele é o que tem mais play, sabia? Depois eu até te passo as estatísticas. E os cortes também estão dando super resultado, o pessoal adorou. E eu também, então a gente pode fazer aqui, a cada seis meses a gente faz esse bate-papo de novo. Porque sempre vai ter coisa para falar, né? Vou adorar. Maravilha. Bom, Flávia, fiz uma pauta longa aqui. Mais uma vez, provavelmente a gente vai acabar o tempo antes de terminar as perguntas. Mas eu queria começar perguntando um pouco sobre você, assim. Sobre como é a sua organização no dia a dia. Porque assim, você faz muita coisa, né? A gente acompanha e percebe. Então, para quem vê de fora, quem está passando por essa situação hoje em dia, de estar atarefado, muito trabalho, tentando equilibrar coisas, vida pessoal e não sei o que, e paixão e essas coisas todas, fica todo mundo querendo entender, né? Como é que se faz para fazer tanta coisa. Então, queria que você me dissesse um pouquinho como é que é o seu dia a dia, assim. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz depois do almoço, depois do almoço, da tarde, você trabalha até que horas, como é que é mais ou menos, aí? Hoje eu vou me divertir de verdade, hein? Então, vambora. Hoje, esse papo vai ser muito engraçado. Cara, olha, uma coisa que eu percebo, do desespero geral, assim, é que, pelo menos as pessoas que compartilham comigo essa ansiedade, é que elas se tornaram tarefeiras mesmo, sabe? Elas têm uma listinha e ficam dando check, 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 sabe? É como se estivesse passando, assim, no supermercado, fazendo uma lista e botando no carrinho. E isso não é vida, né? Isso não é história. Isso é uma felicidade vendida, né? Que se você fizer tudo isso e chegar no final do dia com tudo pronto, você vai ser uma pessoa feliz, rica, milionária, amada, famosa, vai ter muito sucesso. E aí, essa noção de experiência, de viver, foi se perdendo ao longo das escolhas mesmo, que a gente faz sobre o que é a vida. Então, eu faço muita coisa porque eu escolho o que eu quero fazer. E eu faço menos coisa do que as pessoas imaginam. Olha. Muito menos do que as pessoas imaginam. Elas olham uma pessoa extremamente ocupada. Eu sou extremamente produtiva. Mas eu não sou ocupada. Entende? Isso tem uma diferença muito grande. Porque como eu escolho muito bem aquilo que eu vou fazer e dedico tempo ao que eu estou fazendo, mesmo que eu faça coisas diferentes, né? Então, eu escrevo livros, eu tenho a minha plataforma, né? Que tem 220 horas de conteúdo e todos os dias eu tenho que ir ali com meus alunos, né? Tem mais de 3 mil alunos ali. Fora os alunos que são pro bono, né? Que eu faço o trabalho nas comunidades há muitos anos, faz parte da nossa ONG, né? Mas é tudo muito escolhido. Então, eu não ocupo a minha vida. Eu produzo em cima daquilo que eu escolhi com o tempo pra viver. E viver significa desfrutar do planeta. Entende? Desfrutar das pessoas, dos alimentos, da natureza, da história, dos livros. Aqui eu tenho 500 livros atrás de mim aqui, ó. Aliás, hoje eu tenho que fazer a numeração de outros livros aqui. Acho que vai chegar uns 700 livros. São todos livros lidos. Não são livros... Os livros ficam assim, ó. Tá vendo? São lidos de verdade, né? Não são livros que eu compro pra poder falar que, numa live, o livro que eu estou lendo, né? Aquela história. Isso tudo ocupa muito tempo da pessoa. Criar a não-realidade ocupa mais tempo do que viver. E a agenda fica muito mais apertada, de fato. Porque você tem que criar tanta estratégia pra mentira, entende? Pra aquilo parecer verdade, que você perde tempo ao invés de você produzir aquilo que é genuíno, sabe? Aquilo que realmente faz diferença na vida. Não é nem o que você gosta, porque eu faço algumas coisas que eu não gosto e que eu preciso fazer, porque o planeta é esse. Ninguém falou que crescer era legal. Ser adulto tem um monte de coisa e tem um monte de coisa que eu ainda não entendo de ser adulto. E olha que eu já estou fazendo 60 anos. Então, tem coisas que eu olho e falo assim, eu não entendi ainda como é que faz essa parte. E essa que é a história da vida, né? Então, assim, é tão piegas as coisas que eu vou te dizer, mas ela é tão real na minha história. Porque, assim, as pessoas estão acostumadas naquela coisa hiper, mega, corporativa. Vamos fazer assim, não sei o quê. E tem coisas que não funcionam. Sim. No entanto, a infelicidade no trabalho, ela é uma realidade. Sim. Você vai conversar com as pessoas, elas falam, tô louca pra sair do meu trabalho e ter meu negócio. Como se isso fosse felicidade. Elas não têm ideia do que é empreender, né? Ou então a pessoa fala, ah, eu não quero fazer mais nada, eu quero aposentar. Então, assim, viver é fazer, sofrer, sofrer, sofrer pra depois envelhecer e ser feliz, a conta não fecha. É. Porque você vai ficar velho, literal, não é assim com idade, é velho, literal, com dor, com problemas, sem dinheiro, sem um monte de coisa. E se você guardou muito dinheiro e você não teve nada de vida, você vai ter um envelhecimento também com os mesmos arrependimentos que todas as pessoas do mundo têm. Sim. Que não é, o dinheiro não difere dos arrependimentos, que são super simples. Tipo, não convivei com as pessoas que eu amo, não fui curioso, não cuidei da saúde, ninguém envelhece dizendo eu deveria ter sido presidente da tal empresa. Entende? Ninguém fala isso no leito de morte, né? Então, a minha vida é piegas mesmo. Essa que é a real. Então, eu acordo de manhã, eu tenho um cachorro, que é um pastor canadense, então ele é grandão, assim, ele parece um lobo, e ele dorme dentro de casa. Ele dorme no pé da minha cama. Então, eu acordo de manhã com ele me acordando. Ele me chama com a patinha, pula na minha cama, deita de conchinha comigo, e fala, dá bom dia. E aí, isso é quatro e meia, cinco horas, que é o horário que ele acorda, e ele já habituou que é o horário que eu acordo também, né? Cinco, cinco e meia, depende, assim, também da natureza, né? Quando a gente está no inverno, meu corpo perde um pouco mais, no verão, mas eu sempre acordo naturalmente. Essa é a primeira coisa. Eu nunca acordo com despertador. Nossa. Então, eu acordo naturalmente. É um sonho, né? Tudo falando, minha vida é piegas, eu estou te avisando já. Não é piegas, eu estou achando maravilhosa. Piegas é acordar com despertador, coisa mais clichê. É, então, o despertador, ele tem vários efeitos negativos, né? Não só neurobiopsicológicos, né? Mas, você já acorda em alerta. E a vida não é isso. Entende? É nesse ponto que eu quero chegar. A vida não é esse alerta, né? Então, eu acordo, e aí eu dou um sorrisão mesmo, assim. Eu gosto de agradecer quando eu acordo, porque é incrível poder acordar. Eu já tive o medo de não poder acordar, né? Quando eu fui hospitalizada em 2017. E eu acho que essa sensação, né? de você acordar e você é piegas de novo, né? Você tem mais um dia, você tem mais uma oportunidade. Tem um monte de sofrimento também, tem um monte de perrengue, mas você tem um dia inteiro pela frente. Você tem uma vida para ser construída naquele dia, né? Então, eu acordo, faço esse agradecimento. Aí eu faço um exercício de respiração, de breath working, que é um exercício que eu já faço há muitos anos, né? Tem os pranayamas, tem os exercícios... Tem vários exercícios de respiração diferentes. Eu escolho aquilo que eu... Eu sou muito resumida nos meus hábitos, né? Então, eu não preciso fazer uma tradição inteira tibetana de respiração ou todos os pranayamas que eu conheço. Eu escolho exatamente aquilo que eu acho que é bom para mim. Então, eu faço cinco minutos de respiração, faço uma meditação, e aí vou tomar um banho gelado, que já é tradição na minha família. Meu pai que me ensinou que é psiquiatra. Então, agora que está na moda aí do banho gelado, ele já fala do banho gelado desde sempre. Inclusive, ele mesmo sempre indicou para os clientes dele com depressão o banho alternado, finalizando com o banho gelado. Então, para mim, já é uma coisa da história da minha vida. Inclusive, no meu chuveiro, quando eu construí a casa, eu tenho dois chuveiros. Então, eu posso tomar o banho alternado sem fechar a água, saindo de um chuveiro para o outro, ou só o banho gelado, né? Então, tem algumas coisas do hábito do acordar do corpo que são essenciais para as escolhas depois. De uma forma geral, de manhã, eu gosto de fazer jejum. Então, também não é o jejum intermitente, não é essa história. Vem da tradição mesmo de aprendizado oriental. Ou se não, meu pai, meu bisavô era chinesa, então a gente tem uma questão da filosofia oriental muito forte, eu principalmente, mais do que as outras irmãs. E isso parece que veio no meu DNA mesmo, que eu tenho uma facilidade muito grande para qualquer prática oriental. Então, eu gosto de fazer o jejum de manhã. E aí, eu tomo um shotzinho também, que hoje ficou super na moda e tudo. Minha Ayurveda, a gente já toma. Não é para todo mundo, não é todo dia, não é toda hora, né? Isso é uma coisa importante que eu queria falar. Isso que eu estou falando não serve para todo mundo. Não é para você anotar e sair copiando depois. Porque pode não ser o seu perfil. Por exemplo, se você é um cara que não é cotovia, como é o meu caso de acordar cedo, eu vou matar você se você for acordar às 5 horas da manhã. Você está entendendo? Você vai ficar mal, vai ficar mal-humorado, não vai produzir nada, porque a sua produção é depois. Seu corpo acostuma? Acostuma. A gente acostuma com tudo na vida. Com o que é bom e com o que é ruim. A gente acostuma comendo batata frita, gente. Depois acha uma delícia. Acostumou com açúcar. Acostuma com álcool. Acostuma com droga. O corpo, ele é adaptável. Ele vai fazer aquilo que você está mandando ele fazer. Então, isso não é um manual de instruções para viver bem. É a minha rotina e funciona para mim. Então, assim, algumas pessoas precisam ter essa clareza. O que funciona para mim? Se não funcionar, não faça. Tem algumas experiências que a gente tem que fazer uma, duas, três, para sentir se vai dar certo, se vai ser gostoso mesmo, se aquilo vai fazer sentido. Tem outras, mas se você já fez uma, você já sabe. Entende? Tem umas que você nem precisa experimentar. Tem algumas coisas que você não precisa nem testar. Então, a minha rotina matinal, ela está muito, muito equilibrada com as minhas escolhas. Eu começo a trabalhar para o mundo, para fora, a partir das onze horas, meio dia. Até então, como eu sou muito produtiva no período da manhã, eu escolho aquelas coisas que são muito importantes, muito, muito importantes na hora do meu raciocínio mais rico. Então, eu gosto de escrever, eu faço exercício físico, porque depois que eu faço exercício físico também, eu tenho uma carga de adrenalina que me ajuda a colocar ideias importantes no papel. Então, raramente eu estou daqui para o mundo antes das onze horas da manhã. Aí, a partir desse horário, eu começo a marcar reuniões, aí eu marco podcast, eu marco outras coisas. A não ser, claro, né? Tem uma palestra que é às oito horas da manhã. Claro, eu vou me preparar, né? Eu não tenho nada que eu não consiga fazer. Eu tenho aquilo que é muito melhor para mim e aquilo que eu adapto o meu corpo para eu ficar bem. Normalmente, essa questão da escolha é que entra, né, Henrique, naquilo que a gente estava falando logo no início, é de quais as escolhas que você está fazendo para a vida. Eu poderia, como eu já fiz, quando eu achava que isso era muito importante, eu me matei de trabalhar na televisão, por exemplo. Eu tive uma produtora de shows gigante. Gigante. Eu tinha mais de setecentos colaboradores trabalhando. Entende? Tudo isso tem um preço e tem um momento também que você pode escolher para isso, sabe? Então, acho que também tem o amadurecimento de quem é você e porque eu gosto de trabalhar, adoro trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar por nada, entende? Tem algo que me move e esse me mover é desfrutar da vida mesmo, do mundo mesmo, sabe? Então, a escolha pela manhã está muito ligada a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta só relacionada a esse último detalhe de você, até as onze, né, que você falou, que fica trabalhando, concentrado ali, fazendo as coisas mais importantes. Até esse momento, você chegou a pegar celular, ver computador, e-mail, alguma coisa ou não? Não, o computador eu pego quando eu começo a escrever, né? Eu gosto muito de escrever à mão, mas hoje eu acabo escrevendo muito no computador porque agiliza muito na hora de eu entregar os textos de livro, por exemplo, né? Então, eu estou fechando um livro agora que eu vou entregar para uma editora e aí é muito mais rápido, porque eu consigo fazer as revisões mais rápido, então eu acabo pegando no computador. Mas eu só pego o computador para escrever no computador, eu escrevo uma hora por dia, uma, duas horas por dia, né? Nesse período. Então, eu só vou pegar o computador por volta das nove e meia, dez horas. Até então, não. Até então, eu não estou com essa conexão, né? Eu acho que essa questão da tecnologia, nesse sentido, foi interessante você perguntar isso, sabe? Eu sei que tem os grandes gurus aí, né? De tudo, né? Mas tem uma coisa muito importante sobre isso, que eles repetem e isso faz sentido, que é você realmente não acordar com a luz do celular logo de manhã, né? Porque a gente está falando já também da questão dos nossos relógios biológicos, né? Que são vários que a gente tem no corpo, né? E da mesma forma que à noite você está com a luz do celular no rosto, você inverte o seu relógio e ele acha que é dia, quando você acorda de manhã também com a luz azul do celular e você é capturado imediatamente, né? Por uma série de informações e cada vez mais, né? A gente sabe que a inteligência artificial está testando a nossa capacidade cognitiva, não acho que é uma boa opção, de fato. Não é aquela história, você tem que ler dez páginas de livro por dia, isso não é regra. E pode não ser isso que é produtivo para você. Pode ser que de manhã o mais produtivo para você seja fazer um exercício físico, seja fazer ligações para pessoas que você precisa conversar, enfim, sabe? Mas não exatamente com a tela no seu rosto. Eu acho que essa é uma boa opção evitar realmente, logo que acorda e, assim, pelo menos de duas a três horas antes de dormir. Sim. Boa. Maravilha. Então, vamos lá. Só para a gente fechar esse seu dia aí. Então, até as onze horas de você estar escrevendo ali, normalmente. E ainda eu estou em jejum. Em jejum. É. E aí que acontece a vida. Isso. Jejum, igual eu falei também, não é para todo mundo, não é bom para todo mundo. Tem gente que não pode fazer jejum de jeito nenhum. Pode até aumentar o índice de glicêmico e tudo. E não é todo dia que eu também faço jejum. Eu faço jejum quando eu sinto que o meu corpo pede. Ele pede a maior parte dos dias. Mas tem dia que eu acordo de manhã e não quero fazer jejum. E eu não faço. Entende? Assim, eu acordo ou não, hoje eu quero, vou tomar um café de manhã. E não tomo café com cafeína. Isso eu nunca tomo o café com cafeína até as dez horas da manhã, nunca. Porque ele impede que eu utilize o bom cortisol, que foi aquele que me tirou da cama. Se você toma um café com cafeína antes das dez horas da manhã, você impede o bom cortisol. E aí você vai utilizar todo o cortisol de agitação, de cansado durante todo o seu dia. E vai impedir que o bom cortisol, que é o que você precisa para levantar da cama e sair, que você utilize ele, entende? Então, o café é sem cafeína. Com cafeína, se você quiser, é só depois das dez. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Qual que é a regra? A partir de quantas horas depois que você está acordado? Depois das dez horas da manhã. Ah, é um horário específico do dia. Específico, depois das dez. Porque até as dez horas da manhã, a gente começa a produzir cortisol, a gente produz vários momentos diferentes do dia. A gente tem, inclusive, um pico de aumento de cortisol, que é o nível máximo de estresse, tipo, 18 horas. E aí, por isso que as pessoas que estão muito estressadas, elas acabam comendo doce, trigo, e tendo, assim, mau humor, e não conseguem dormir, e ficam lá coladas no celular, no celular, por causa do nível que vai aumentando de cortisol, né? E depois o cortisol começa a ser produzido de novo por volta das quatro horas da manhã, que é porque a gente precisa acordar. Então, o corpo vai começando a fazer uma produção química para que o nosso corpo levante. Por isso que é bom acordar naturalmente sem o despertador. Para o nosso cérebro é muito melhor. E aí você acorda com esse bom cortisol, que foi produzido pelo corpo para te acordar. Entende? Você não está produzindo você um cortisol, elevando o seu nível de cortisol a nível do estresse mesmo, né? Então, quando você deixa ele produzindo normalmente às dez horas da manhã, que é o cortisol que vai te fazer acordar, ter energia para fazer exercício, etc. Aí depois, às dez horas da manhã, ok. E também não deve tomar mais de uma xícara de café por dia também. No máximo, se for com cafeína, né? E se for sem cafeína, é menos mal, mas também não deve ficar exagerando, né? E nem fazer aquelas coisas todas, né? E bota óleo de coco, e bota não sei o quê, e bota etc, etc. Isso também tem aí uma... Manteiga guia com não sei o quê. Aí mistura tudo num negócio só, né? É tradicionalmente o que as pessoas estão fazendo com o café, que eles chamam de Bulletproof, que foi criado, na verdade, pelo Tim Ferriss, né? E David Asprey é colocando toda a tradição de Ayurveda dentro do café, e era feito no leite, né? A tradição Ayurveda é você colocar, de fato, né? No leite de vaca, tirado da vaca, não vai ser leite de caixinha, etc. Uma vaca do campo mesmo, e você coloca o ghee, e aí você coloca cúrcuma, chama-se golden milk, que é utilizado para desinflamar, e tem um remédio, utilizado, inclusive, nos hospitais, né? E aí se inspira ali, né? Dá uma modificadinha, dá uma gomedizada e mete no café, entendeu? É gostoso? É gostoso. É para toda hora? Não. É todo mundo que pode? Não. Tem pessoas que estão fazendo dietas restritivas e vão tomar um café com óleo, claro que isso vai aumentar o índice calórico, por exemplo, né? Então tem que pensar várias coisas, tem muita coisa que a gente pode aproveitar e deve, e tem coisa que eu brinco aqui, assim, uma das coisas mais legais do biohacking é que tudo deu certo, porque os grandes milionários não vão contar o que deu errado. Você concorda? Então a gente sempre vai divulgar tudo o que deu certo. Os caras que criaram as técnicas e que chuparam lá do Oriente e recriaram, né? E fizeram uma reestrutura disso, não vão contar o que deu errado, não vão contar só o que deu certo, né? Então você pode também ir por aquele caminho ali de peneirar aquilo que vai dar certo para você, né? Então a minha rotina na parte da manhã é essa, então ela é mais introspectiva, e eu sou muito introspectiva também, eu sou mais introspectiva mesmo, apesar de a vida inteira ter trabalhado com comunicação, foi uma coisa meio que treinada mesmo, né? Eu fui treinada para estar do lado de fora do mundo, mas a minha opção é mais, sempre foi mais reservada mesmo, né? E aí no hora do almoço eu tenho uma alimentação também, cada um aí tem a sua, mas eu sou vegetariana há muitos anos, então eu tenho uma alimentação, normalmente com o que eu tenho em casa, porque eu tenho horta e tudo, procuro me alimentar o mais saudável possível, adoro, amo de paixão, tortinhas de frutas, milhões, então eu tenho um monte de fruta aqui em casa, então eu tenho que evitar, porque tem açúcar, né? Então eu faço opções com menos açúcar, enfim. Estou passando por um período super delicado da mulher, que é a menopausa, e eu comecei a tratar muito tarde, porque eu fui realmente muito no natural, e tentando fazer todas as questões hormonais totalmente natural, e para mim não deu certo, eu precisei mesmo recorrer à reposição hormonal, então eu engordei muito, sinto muito calor, então estou passando por um período muito complicado de menopausa, que eu não sei como é para outras mulheres, não sei, mas eu acho dificílimo, não acho fácil não. Tem muitas consequências de memória, de cansaço, eu nunca tive insônia, por exemplo, e às vezes eu vou dormir e fico, nossa, aquele calor ir rodando na cama e tudo, então começando a reposição hormonal, comecei a me sentir melhor, então estou muito atenta a esse momento também, sabe? É um momento novo na minha vida, nunca passei por isso antes, então estou muito atenta ao que está acontecendo com o meu corpo, quais são os desejos do meu corpo, porque às vezes eu quero comer uma coisa que eu nunca quis comer, porque às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou com o corpo dolorido, e aí eu estou entendendo, e com esses novos entendimentos também, estão me trazendo novas soluções, então acho que umas coisas importantes do viver, que a gente está falando, viver é isso, se eu não estivesse ligada nisso, só cumprindo uma lista de tarefas de coisas, eu estava desconectada de mim, e não ia saber o que era bom para mim também, eu fiz várias tentativas naturais, e vi que não funcionam, eu podia não estar nem percebendo, então acho que essa auto-observação é uma auto-responsabilidade, e a gente só consegue ter isso vivendo de verdade, na nossa história, não na história do Insta, de quem ensinou aquilo, na história do outro, porque essas outras histórias, elas tiram a gente da nossa trilha, sabe? Sim. Tira completamente. Total. Nossa, adorei essa frase, eu não sei se eu vou repetir certo, mas esse olhar, para a gente prestar atenção na gente, é uma auto-responsabilidade, porque eu percebo que, até do podcast aqui, eu falo muito sobre isso, as pessoas entraram no piloto automático, vivem no piloto automático, e não prestam atenção exatamente, elas até percebem sintomas, mas beleza, é isso, é alguma coisa que eu tenho que me indicar, no final das contas, e não é tipo, a gente tem medo... Ou vai para um exagero total, ou falando é normal, ou vai para uma coisa assim, absolutamente, eu faço parte de alguns grupos, que tem muita gente nova, muita gente nova, então, alguns grupos de biohacking, por exemplo, cara, eles discutem nootrópicos, assim, impensáveis, desnecessários para a idade, são sempre soluções mágicas, Henrique, isso é uma coisa que eu vejo, o sucesso tem que ser mágico, ganhar dinheiro é mágico, ser conhecido é mágico, e saúde é mágico, você quer seis passos, um comprimido, uma coisa que vai te deixar com foco, que vai te deixar forte, gente, é tudo ancestral, é tudo milenar, não adianta você querer apressar, entende? É como pular etapa, não tem como pular menopausa, não, faz parte, e não tem como pular morte também, não tem como driblar a vida, sabe, eu acho que essa coisa, eu até estava lendo sobre o guru do Google, que é o cara que tem as previsões mais assertivas da humanidade, falando que em oito anos a gente descobriu a longevidade, e que a gente vai evitar a morte, cara, em tese eu acho tudo lindo, entende? Eu acho maravilhoso, mas a qual preço, de fato eu quero viver o resto da vida mesmo? Será? Qual é o preço de você ficar na existência, sem estar na existência, entende? Sem naturalmente você estar desfrutando dela, então, tem muitos casos interessantes de pessoas que gastam, tem um cara que ficou até famoso agora, que gastou milhões para ter o corpo de 18 anos, gastou milhões, então ele quer reverter biologicamente, a reversão, ela não existe, mas a prevenção, envelhecer bem, com os seus relógios internos funcionando, e você desfrutando da vida, isso não é desfrutar da vida, entende? De novo, é uma vida enganosa, você quer enganar o relógio biológico, você quer enganar a história, você quer enganar o Insta, você tira uma foto com um livro que você não nem sabe, leu a orelha do livro, e assim, sabe, essas enganações são tão interessantes, mas eu acho que não é uma mentira em si, é uma enganação mesmo, a pessoa nem percebe o quanto ela está enganada sobre ela, e o preço disso, né? E está, assim, está já envolvida num processo ali, que é isso, se chegou nesse nível, está precisando muito parar, de repente fazer terapia, É, também. Mas, mas de, assim, sei lá, acho que, é isso, volta para aquele, para aquela fala do piloto automático, né? E eu estou, eu estou relendo agora um livro que eu, eu estou recomendando para todo mundo, assim, né? Que é 4 mil semanas, é, Gestão do Tempo para Mortais, do Oliver Buckerman. E, cara, eu terminei esse livro, foi o primeiro livro que eu terminei, e, eu imediatamente voltei para o início, de tão, assim, encantado, eu fiquei com o livro, porque, embora ele tenha esse nome, ele, na verdade, assim, tem muito pouco de gestão do tempo, e é muito mais da nossa relação com o tempo, né? Então, ele faz um apanhado histórico, do porquê que a gente chegou, onde a gente chegou, onde a gente tem a sensação de que a nossa vida é só uma sequência de tarefas, que foi o que você falou, enfim. E tem uma hora que ele fala sobre a morte, né? Ele fala, acho que o nome do capítulo é encarando a própria mortalidade, alguma coisa assim. E ele diz isso, ele fala que se a vida fosse eterna, nada teria graça, porque a gente só aproveita bem as coisas que a gente tem, porque a vida é finita, né? Então faz sentido a gente priorizar coisas, a gente dar valor a coisas que fazem mais sentido. Ele falou assim, se a vida fosse infinita, você ia acordar e falar assim, ah, eu preciso escrever meu livro. Ah, mas por que? Eu tenho a vida inteira mesmo. Se a gente tivesse a vida inteira, se fosse eterno, a gente ia procrastinar. Ou ia ter preguiça, ou ia falar, vou viver a vida toda mesmo, para que eu vou fazer? Vou escrever um livro um dia, então. Por outro lado, a gente sabe que vai morrer e não tem a experiência de viver o planeta, a natureza, as pessoas que a gente ama, né? Existe assim, tem até, foi até uma pesquisa de um psicólogo, que depois até virou uma, é um comercial de televisão, de qual o tempo real que nós temos com as pessoas que a gente ama. Dependendo da distância que as pessoas vivem, quantas vezes a gente as encontra, né? E o negócio é interessante, eu fiz as contas, né, de quanto tempo eu tenho de vida com o meu pai, que tem 89 anos. Eu moro em São Paulo, ele mora em Belo Horizonte, então eu não estou lá todos os dias, eu vejo nas datas mais marcantes, ou agora, por exemplo, eu estou indo para lá porque eu estou com saudade, então vou ficar 10 dias lá, mas mesmo fazendo todas essas contas, sabe quanto tempo eu tenho com ele? um dia e meio. Caramba! Um dia e meio. É o número de horas que eu tenho até ele morrer. E aí quando você põe isso, de fato, assim, no papel, e você olha para essa realidade, a gente entende o que é vida. A vida não é aquela lista que a gente estava falando no início, de tudus, entende? Coisas que você conquistou. A vida não é uma lista de problemas, a vida não é expectativas, ela é essa convivência com a gente mesmo, com quem a gente ama, com amigos, com cachorro. A gente está aqui, a gente veio para cá, caímos aqui de alguma maneira, aí a gente pode, né? Mas a gente está aqui e a gente não fez nada com isso. É uma super experiência. É uma experiência amorosa, é uma experiência social, é uma experiência extraordinária, né? E a gente vai desperdiçar cada segundo da nossa existência com uma lista de coisas para fazer, entende? E nem são coisas úteis, incríveis, sabe? Tipo, uma lista de supermercado, entendeu? Sim. E complicações, né? A vida, ela é complexa, mas ela é simples para caramba. As complicações é o que a gente inventa. Aí começa a criar uma coisa que puxa outra coisa, que precisa de outra coisa, que emenda com outra coisa. E aí, na hora que você vê, você está emaranhado em desejos, pensamentos, e não está vivendo. Sim. E como é que a gente sai dessa armadilha? Essa acho que é a pergunta, né? Assim, mais importante, porque eu vejo as pessoas cada vez mais, na verdade, entrando, cada vez mais afundadas, mais, assim, sem sequer ter uma pista, sem sequer perceber, pelo menos as pistas, né? Na verdade, que pista tem, mas sem perceber as pistas que são dadas, assim, de que, cara, você está vivendo pela expectativa do outro, a vida do outro, sem viver a sua, o tempo inteiro pensando no futuro, nas coisas que você não tem, que você gostaria de ter, que você gostaria de realizar, isso aqui e tudo mais, enquanto a vida está aqui, né? Exatamente. Como é que a gente faz para perceber isso, assim? Você tem alguma coisa? E depois eu queria te fazer uma pergunta também, vou marcar aqui essa pergunta para não esquecer, porque vamos lá, vamos nessa depois. Eu acho que eu ia ganhar um trilhão de dólares, se eu responder uma frase para eu entender, como ganhar a vida, né? Mas o que eu posso te dizer da experiência de ter quase morrido e ter ficado totalmente dependente? Isso porque eu já valorizo a interdependência, eu valorizo o ser humano, a minha vida, ela sempre foi muito ligada à interdependência, pela própria meditação, pelos hábitos, né? Pelo monastério que está sempre colado em mim, né? Mas esse emaranhado, na verdade, eu percebi ele, assim, muito profundamente quando eu vi que se você morrer, você vai ser esquecido uns cinco minutos depois. Entende? Assim, não tem nada, na verdade, real, que você fale assim. Quando alguém fala, qual é o seu legado? Eu falei, o almoço de hoje, porque... Entende? A internet, ela vai aí eternizar texto, imagem, e também não é por muito tempo. Eu me lembro, cara, assim, quando eu saí da televisão, você estava no Google o meu nome, eram páginas, páginas, e páginas, e páginas, e páginas de milhões de revistas, milhões de jornal, milhões de revistas, um fuzuê. Depois de uns dois anos, você já não achava mais nada na internet. Entende? Então, se eu fosse falar de um legado, por exemplo, de sustentabilidade, de televisão, não existe. É porque eu estou viva ainda, então, ainda estou deixando um rastro, né? Então, eu acho que essa... esse emaranhado, né, que a gente cai dentro da hora, é com desejo profundo de não ser esquecido e de ser amado. Sabe? E, no final das contas, não ser esquecido e ser amado, é aí você com a sua família, eu com a minha, entende? É com a pessoa mais próxima que está onde o meu braço alcança. Porque na hora mesmo, ali naquele instante, não tem nenhum significado. É engraçado, né, assim, vou tentar explicar o que está passando na minha cabeça aqui, que agora está indo do outro lado, mas vamos lá, vamos puxar aqui. Primeiro, no meu, na minha área, né, eu sou empreendedor. E o empreendedor, assim, está o tempo inteiro sendo impactado por histórias de sucesso e histórias midiáticas, esse sucesso do dia para a noite ou do adolescente que ficou zilionário, enfim, as histórias são sempre assim, né? E a gente acaba, né, assim, eu sei, não vou falar por todo mundo, mas eu sei que durante muito tempo eu ficava pensando, imaginando e sonhando com esse comento, enfim, onde eu estaria ali retratado na mídia, enfim, tudo mais. Uma vez eu vi um cara que eu adoro que chama Derek Sievers e ele falou o seguinte, acho que perguntaram para ele quem eram as pessoas mais bem-sucedidas para ele, alguma coisa assim. Ele falou assim, a primeira pessoa que viria na minha cabeça seria o Richard Branson, daquela Virgin. Ele falou assim, porque ele é o estereótipo do empreendedor visionário e tudo mais, né? Mas depois, quando você parou para pensar um pouco, eu não posso saber se uma pessoa é bem-sucedida se eu não sei os desejos dela. Então, vai que no final, na verdade, ele tentou viver uma vida super sossegada na ilha dele, mas como um apostador compulsivo não conseguia parar de criar novos negócios. E aí, quando você para para pensar, às vezes, assim, quando você vê o discurso das pessoas que elas estão falando, inclusive, é isso, não casa, né? Então, ela fala assim, ah, eu queria poder ir para a praia, eu queria poder fazer... Rapaz, a praia é de graça, vai! Sabe? Quase todas, né? Tem praias hoje em dia que não são mais, mas, assim, pode ir, sabe? Vai para a praia, mas, não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso estar preso nesse modelo, assim, da gente ter que fazer isso, ter que passar por todas essas etapas da vida que foram estipuladas para a gente e tem que ser desse jeito, enfim, e não tem que ser nada, né? Na verdade. Enfim, essa era uma coisa que, enfim, eu lembrei agora e acho que seria interessante compartilhar, porque quando você fala sobre isso e eu não sei, eu fico pensando, eu vou mudar um pouco de caminho aqui, desculpa, mas é porque minha cabeça é indo para vários lugares, mas sabe uma coisa que eu acho difícil? o nosso cérebro, ele está o tempo inteiro enganando a gente. E, por exemplo, a gente estava falando no Insta, conversa ali sobre alimentação, sobre açúcar, não sei o que, tudo mais. Eu tenho um problema seríssimo com açúcar. Então, assim, eu sou viciado desde sempre, assim, eu sempre fui viciado, então, a minha estratégia é eu não posso ter, em casa não pode ter nada com açúcar, porque aí, beleza, eu vou abrir a geladeira, se tiver uma maçã e não tiver mais nada, eu vou comer uma maçã, vou comer uma banana, vou comer o que for, vou fazer alguma comida, mas se tiver um pudim, é certo, e eu vou comer a quantidade que tiver na geladeira, você não está entendendo o nível. Perfez. Perfez. O que que acontece? Só que é muito louco, porque, assim, eu paro e penso assim, cara, eu não posso comer, esse pudim vai, assim, vai me trazer um prazer absurdo, mas não tem, quase nutriente, vai me fazer mal, vai me levar para, tipo, para uma saúde ruim, enfim, tem várias coisas que acontecem a partir daquele pudim, é lógico, gente, se for um pudim, assim, estou falando porque, assim, eu sou exagerado se tiver, né, então, estou falando que eu exagero, e eu fico pensando nisso, né, como é que a gente, como é que a gente, e aí conectando com o que a gente estava falando, né, como é que você consegue pegar o que você sabe, o que você entende, e o que, assim, na sua cabeça, racionalmente, você sabe que é o melhor para você, e não cai nessas armadilhas, né, que são, assim, criadas, basicamente, na nossa cabeça, no final das contas, né? Ó, Henrique, tem duas coisas importantes, assim, nós sempre vamos cair na armadilha do cérebro, porque, biologicamente, funciona desta forma, e não é uma armadilha, ele está fazendo isso para não salvar, na verdade, é porque ele está perguntando, entende, mas ele vai ali, com o objetivo primeiro de economizar energia, para você não surtar, porque são muitas decisões por segundo que o cérebro tem que tomar, e se ele ficar pensando come pudim, não come pudim, ele, cara, ele vira, ele fala, come pudim, ele gosta de pudim, come pudim, entendeu? Sabe? Então, assim, é aí que entra a questão da autoconsciência e das estratégias que cada um vai criar, você criou uma estratégia de não ter açúcar em casa, de não ter o pudim na geladeira, não significa que você é um perdedor quando tem o pudim, você está entendendo? Porque isso não é, não existe uma medição de quem venceu o cérebro, isso é outro delírio, o cérebro, ele é assim, né? Então, se a gente cria estratégias, claro, um monte de gente pode ensinar um monte de estratégia, certo? Cada um ensina a sua, pega aquela que você gosta mais, valeu, entendeu? E tem muitas experiências em cima de estratégias de mudanças de hábito. A questão não é quando você vai mudar o hábito e se você vai enganar o cérebro. Quanto que você consegue permanecer no seu estado de homeostase e de bem-estar que faz com que você tenha uma vida plena? não é pudim todo dia, mas com o tempo de você comer e não desesperar, entendeu? Sabe? É permanecer nesse estado de todos os dias você cultivar alguma coisa que te deixa num estado saudável e que o seu corpo entre em homeostase, não vai ser o pudim que vai te matar. entende? Entende? E a mesma coisa quando a gente fala de ser empreendedora, eu sou uma empreendedora desde muito novinha. Mesmo trabalhando, como trabalhei muitos anos na televisão, eu tinha paralelo três, quatro negócios. Era uma coisa... Eu já tive spa de luxo, eu já tive outlet de objetos... Nem existia outlet na época, imagina? Isso foi em 1999, eu já tinha um outlet de objetos de peças de luxo. De qualquer forma você puder imaginar. E essa característica de empreendedorismo é uma característica de pessoas curiosas. E é claro que a gente sofre muito também, porque perde, ganha, vende. E hoje existe uma necessidade enorme de você sobressair como empreendedor, e bota nome novo e agora é startup e não é uma empresa mais. É a mesma coisa, não mudou nada. Não tem nada de diferente dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus ancestrais. Entende? A gente continua sendo coletor, a gente continua sendo caçador, a gente continua... os mesmos hábitos dos nossos ancestrais em ambientes diferentes. Então, a gente não vai enganar o cérebro. E esse não é o objetivo. Eu acho que o objetivo é aprender a desfrutar do ambiente que a gente está no planeta que a gente está. Então, assim, você criou certamente novos hábitos estando fora do país, morando na cidade que você mora. E alguns hábitos vão ser excelentes para você. Outros, você vai descobrir que neste ambiente é mais fácil você mudar um hábito que era mais difícil. Ou tido pelo ambiente que você vive. Porque nós somos endógenos, temos as nossas questões internas que nascem com a gente, nossos hormônios, etc. E tem os estímulos sociais que a gente tem. Então, assim, eu nunca indicaria uma pessoa tentar enganar o cérebro ou tentar se enganar. e sim descobrir o que está por trás daquela necessidade naquele momento. Eu comentei com você agora que às vezes eu acordo e quero comer e a maior parte dos dias eu não quero. A maior parte dos dias eu gosto de fazer o jejum. Entendeu? que eu acordo e tenho vontade de comer uma coisa específica. Aí eu conversando com uma amiga na internet e falava mas aí não é fome. Eu falei não, não é. Entende? E eu não vou brigar com isso. Eu não estou fazendo nada que seja um absurdo tão grande que eu vou morrer logo depois que eu pus na minha boca. Entende? Então, essa consciência que vem junto com essa autorresponsabilidade ela também tem um traço humano que é nós somos os únicos da espécie de seres vivos que podemos fazer escolha. Escolhas conscientes e também motivadas pelo nosso inconsciente. Então, ter esse profundo amor pela nossa espécie como nós funcionamos também eu acho que é um presente. Eu não quero mudar a minha espécie. Eu quero aprimorar. Aprimorar não é no sentido de fazer uma... Tipo, ser longevo e não morrer nunca mais. Isso não é aprimorar. Isso é uma distorção. Eu quero aprimorar sim. Eu quero ter um olhar cada vez mais bonito sobre a vida. Eu quero aprender a ouvir cada vez mais. Eu quero cometer menos erros que eu já sei que eu não preciso cometer. Eu não quero ser mais bacana. Eu quero ser mais sábia. Sabe? Eu não quero me irritar por bobagem. eu quero valer os segundos que eu estou aqui. Entende? Eu não preciso... Sei lá. Nem sei onde é que sai uma capa de alguma coisa. Nem diz uma revista mais. Não sei. Não é isso mais. Entende? Eu acho que esses valores quando a gente vai... se aproximaram cada vez mais dessa essência de... A gente pode ter sucesso. Mas ele não significa que ele está naquele lugar que me disseram que ele estaria. Entende? Eu acho que eu sou uma super empreendedora de sucesso, cara. perdi, ganhei, vendi. Mas eu sei liderar. Eu sobrevivi até hoje muito bem. Eu fiz boas escolhas. Entende? Eu morei nos lugares que eu escolhi. Né? Assim... Não sei, assim, muito mais. Eu nunca pensei... Eu nunca pensei em querer ter um avião. Por exemplo. Mas eu adoro minha amiga que tem um avião. Meu primo também que tem um avião. É que eu posso pegar uma carona no avião deles. Entende? Para mim está tudo certo. Mas eu acho que são histórias contadas, né? Sim. Quais são as histórias que a gente vai contando para a gente? Eu não estou me limitando financeiramente por não querer um avião. É uma escolha. Eu não quero ficar presa em tudo que eu quiser comprar e ter que administrar todas aquelas coisas. Sim. Sabe? Eu não quero criar uma prisão para mim de coisas. Sim. Acho que tem dois lados. Tem a prisão das coisas, que sim, que o cara que já foi o homem mais rico do mundo, o Warren Buffett, ele falava que ele não queria ter casas porque ele não queria ficar cuidando de casas, porque dá trabalho. Mas tem um lado de você também ficar preso, a sua felicidade estar presa, o seu senso de sucesso ou de como você se sente com você mesmo estar preso naquele momento. Ah, não tenho um avião, então não sou bem sucedido, então você vai ficar da merda, né? Visioneiro, essa sensação de e olhar, né, assim, o negócio, né, a gente que é empreendedor, por exemplo, ou quando você é um cara que trabalha no corporativo, entendeu? Cara, nada vale a sua saúde. Não vale. Não adianta, não vale. Entende? E você vai dormir lá no chão do escritório, como fez a diretora do Twitter, que foi mandada embora uma semana depois, e obviamente ela fez uma carta, né, falando que não arrepende nem um minuto, que ela ficou lá dormindo mesmo, porque ela queria o máximo da equipe dela, etc. Duvido que ela não se arrepende, cara. Fez uma puta carta política pra caramba, entendeu? Falando que faria tudo de novo, não faria nada, sabe? Então, assim, eu não tô defendendo só faz o que você quer, só faz o que você ama, que isso também é uma outra conversa fiada danada, entendeu? Danada. Mas esse equilíbrio, sabe? Essa sensação de que você acorda e que você não tá acordando pra cumprir um monte de tarefa. Tem dia que eu não quero fazer nada, Henrique, eu não faço. Eu organizei a minha vida de uma maneira, eu cumpro todos os meus compromissos e eu não quero coisas que eu não quero, entende? Assim, eu sei falar não muito direitinho. Hoje mesmo, antes, a gente tava conversando e aí uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia fazer uma palestra em Singapura, que seria incrível que ela abriu um monte de porta pra mim, total, que estaria um monte de gente me ouvindo, não sei o quê. Eu falei, um monte de gente, quanto? Ela falou, 40 pessoas. Eu falei, já não é um monte de gente, são 40 pessoas. E depois, por que você acha que eu vou sair daqui até Singapura pra falar 40 pessoas pra abrir quais portas que você quer? Eu tenho quase 60 anos. Que portas você quer abrir pra mim? Eu vou estar um monte, falando pra quem? pro Príncipe Charles. Tá entendendo? Assim, e tem essa pegadinha que tem no mundo, sabe? Você não pode perder essa oportunidade. Oportunidade é o maior tiro no pé do mundo. E geralmente te tira de onde você deveria estar. Sim. Eu pego um avião, vou até Singapura, não sei quantas horas, não sei o que eu vou fazer turismo também, entendeu? Mas lá fazer uma palestra e voltar, você tá entendendo? Tem que ser uma coisa muito extraordinária e muito dentro do meu planejamento. Sim. Sabe? Então, assim, esse tipo de coisa são as oportunidades que são tiro no pé. E sempre ela bem mascarada como uma grande oportunidade. Óbvio, o pavão já faz isso há quanto tempo? O pavão vai lá, abre aquele rabão lindo, entendeu? E você fica encantado com aquelas penas lindas e na hora que você vê, tá lá. a pavoa. E a vida é isso. Se você se encanta por cada pavão que passa na sua frente e que não é o pavão de verdade, que você... Eu nunca vi um pavão de verdade, a não ser no zoológico, eu nunca mais quero ver nada no zoológico. Eu queria ver um pavão andando na minha frente. Eu ficar ali andando atrás daquele pavão até cansar. Mas é uma experiência imperdível. Eu não ia levar o pavão pra casa, eu não ia querer ter um pavão na minha cabeça. Nada disso. Mas esse outro tipo de encanto que a gente acha que preenche a nossa vida é uma roubada, Henrique. Sabe? O preenchimento da vida ele é calmo. Ele é exatamente o nome desse programa que a gente está fazendo. Ele é calmo. Ele é pacífico. Sabe? Ele é quieto. Não tem como você viver a vida correndo o tempo inteiro. Você nem respira direito. Sim. E corre, entra no carro e sai, não sei o que, aí dá uma entrevista, não sei o que, aí é assim. Aqui. O que é isso? Agora, se você está ali, você desfruta. Sabe a coisa que eu mais gosto do mundo? Eu faço uma palestra, eu gosto de ficar lá. Primeiro que eu gosto de chegar antes, tipo, uma ou duas horas antes. Aí eu chego, o meu empresário que eu adoro, que é um querido, ele fala, Flávia, você perde duas horas no dia. Eu falo, eu não perco. eu chego lá, eu sinto as pessoas, eu converso com a moça do café, eu converso com quem está organizando o lugar, eu converso com o cara do som, eu vejo quem, eu conheço todo mundo que está lá. Chega na hora que eu falar, eu vou falar para amigos já, praticamente. Sim, está à vontade, aí depois, quando acaba, eu quero ficar lá também, porque eu quero conversar com essas pessoas, eu não tenho, e nunca tive, nem quando eu era de televisão, eu nunca tive um pingo de estrelismo e demonstrando escassez ou que ninguém pode falar comigo, eu sou inalcançável. Eu quero ser totalmente alcançável pela humanidade. Entendeu? Porque eu quero falar com pessoas interessantes também. Eu quero sentar lá com uma pessoa e saber da vida dela. O que você está pensando? O que a gente está fazendo aqui? Entende? Essa conversa nossa aqui é uma conversa que nós teríamos, com certeza absoluta, num corredor de qualquer evento corporativo. Certo? Ia estar rolando um trem todo lá e a gente sair conversando. É isso que ia acontecer. Entende? Você está nisso. A vida está nessas entrelinhas. Sabe? Você vai lá, fala o que tem que fazer, não sei o quê, mas essas entrelinhas da vida que são completas, sabe? Sim. E até porque é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Assim, a gente coloca muita meta, né? Assim, tem toda a expectativa e tudo mais. Mas vamos botar aqui, vamos fingir que você pelo menos está colocando, sei lá, metas realistas só para você conseguir ter um caminho ali, Tipo, para onde você vai, o que você quer, enfim, tudo mais. E as metas, elas são tão efêmeras, também, né? Porque você, depois que acaba, assim, e aí, tá, e agora? Qual é a próxima? É igual a Dilma, né? Agora dobra a meta. Porque é isso, no final das contas, você fez aquilo de maneira arbitrária, em geral, né? E aí, beleza, você alcançou, de repente, você acabou. Isso que é uma coisa tão interessante, a gente acha que a gente é inédito. É verdade. Nem é inédito, o nosso cérebro, ele só busca resposta naquilo que ele já experienciou. Sim. E, de uma forma geral, a gente não lembra, então a gente acha que a gente está tendo um pensamento inédito, e a gente está tendo um pensamento que a gente nunca teve antes. Mas não é. Certamente, tem uma caixinha dentro do seu cérebro que aquela frase já estava lá. E aí, ficou lá. Esquecida. Um dia, você era passando as fichinhas rapidinho, ele achou essa e lascou na sua cara de novo, entendeu? E aí, você fala, nossa, que ideia maravilhosa. Você já teve, você só esqueceu. Até porque as grandes ideias, elas duram dois segundos. Lógico que você já esqueceu. Se você não anotou a cada dois segundos, você já esqueceu. E ela vai vir em algum momento novamente, entende? Então, eu acho que as metas são super legais. Eu fiz uma trilha super bonita da minha carreira, sabe? Fiz planos. Agora, eu vou te contar. O dia que eu quase morri, não adiantou nada os planos que eu fiz. Zero. E tem mais. O que aconteceu? Eu fui picada por zika. E, assim, tem o Guilherme Barret, que foi o que eu tive, é uma doença autoimune, neuropática, que paralisa todo o corpo. Você pode voltar ou não. para prédico. Para começar. E aí, você já tem que lidar com isso, né? Por isso que eu falei, a total dependência do outro, que foi o que eu experimentei, que não é interdependência, é total dependência. E total falta de controle. Sim. Não adiantava. Eu tinha um escritório super bem montado, um monte de gente trabalhando comigo, 50 empresas sendo atendidas ao mesmo tempo, cada uma, 50 executivos que eram atendidos. Adiantou? Nada. Aconteceu nada, cara. Eu simplesmente saí de lá e o escritório estava fechado, porque ninguém sabia se eu ia sobreviver ou não. Então, tudo que era prático foi dado perfeitamente pelos meus pais, pelas pessoas que trabalhavam comigo, advogado, contador, etc. Alguns clientes super generosos, que foram super interessantes nessa passada comigo. mas não vou dar nada. Quando eu saí, você acha que eu fiquei mal? Cadê o meu escritório? Eu nem lembrava. Eu fui lembrar. Na verdade, eu fui ter, assim, consciência absoluta do que aconteceu comigo em 2019. Eu fui internada em 2017. Caraca. E eu só escrevi isso assim, profundamente agora, que eu acabei de escrever um livro sobre isso. E certeza absoluta que eu te falo, Henrique, o que eu aprendi com isso a qual que foi? Nenhuma preocupação que você tem, ela é real. Não é real. Ela é sempre muito menor do que aquilo que você imaginava que fosse acontecer. E a outra coisa é, você não tem controle, cara. Mesmo que você... Eu sou hiper organizada, todos os meus documentos são assinados, eu tenho tudo, tudo, assim. Se eu morrer hoje, como quase aconteceu, ninguém fica na mão. Onde está tudo, está anotadinho. eu sou organizada. Mas eu não tenho mais nenhum desejo de controlar nada. Porque eu percebi que não há necessidade. Você não tem controle, pode ser organizado, produtivo, entende? Mas esquece de ter controle. Quando você menos espera, cara, tem uma coisa que não estava no seu plano. desde aquele chefe maluco que vem com uma ideia cinco segundos antes de você ir embora, até o mosquito te picar do nada para você ficar tetraplédica. E hoje eu tenho uma doença autoimune que ela me cria algumas restrições também. Entende? E que para mim está ótimo. É assim. Não é que está ótimo ter o Guilherme Barrê, mas é isso. Eu não tenho controle sobre isso. Tudo que eu posso fazer para ter uma vida saudável, tranquila. Eu tenho. Eu faço. Entende? E quando eu não tenho como fazer as coisas, eu não faço. A gente escreveu um livro agora, 44 mulheres, o livro chama Uma Sobe e Puxa a Outra, que é um movimento internacional. Eu vi o lançamento anteontem. Foi anteontem, é. E aí a gente fez um lançamento, cara, e eu coordenei o livro com mais três pessoas. Eram uns quatro coordenadoras para 44 mulheres, né? E foi tão interessante que uma delas falou assim para mim ontem até, Flávia, você é muito calma, nada te tira do eixo. Falei, não é porque eu sou calma, é porque não vale a pena. Não vale a pena você entrar em situações que são só um retrato do micromundo do planeta. tudo é um... Você concorda que tudo é um retrato do mundo? Sim. Estou num grupo de 44, é uma amostra do planeta. Se eu estou num número de 100, é uma amostra. Lá dentro de 44, tem o mesmo que tem 100, tem o mesmo milhão, dois milhão, tem o mesmo que o planeta. É um ecossistema, igualzinho. Todos os lugares têm tudo ali e os desejos são sempre os mesmos. Ser amado, ser respeitado, o cliente. Isso é engraçado. Eu fico, toda vez que eu... Tem duas situações que isso acontece comigo. Ou quando eu entro em algum lugar que está muito cheio. Então, geralmente, ônibus causa isso comigo. É em mim, né? Ou quando eu estou voando também eu tenho duas sensações diferentes. Mas, assim, são... Isso dá para o mesmo raciocínio, que é esse. Quando eu estou dentro de um ônibus, ou em algum lugar muito cheio, eu fico olhando e falo assim, cara, quanta gente aqui, né? Aí eu fico começando a pensar, tipo, cara, o que essa pessoa está pensando? Tá tudo pensando a mesma coisa. Como é que vai pagar a conta? Como é que vai pagar não sei o quê? Que está dando errado? E não sei o quê. E aí depois, e quando eu estou voando, sempre que eu estou viajando de avião, eu olho para baixo, vejo o tamanho das casas e apartamento. Então, eu falo assim, cara, a gente compra, fica a passar a vida inteira morrendo, perdendo tudo que a vida tem para pagar um pedaço de ar, porque o apartamento não tem nenhum terreno. Você não pode nem falar que você pegou um pedaço de terra. Não. É um pedaço do ar e que quando você voa, fica tão pequenininho que é quase insignificante. É uma vida inteira. São, tipo, anos e anos e anos pagando com nada. Sabe? Aquele pedacinho ali, tipo, do espaço. Agora, além da gente pagar o IPTU, a gente paga agora o espaço aéreo, né? Se você tem um prédio que você mora acima do Quintaná, você paga o espaço aéreo. Mentira, não sabia isso não. Eu comecei a vender umas coisas e tal, né? E ter um... Por exemplo, agora botei a minha casa à venda também. E tem uma coisa interessante disso, né? Eu sei até hoje. Quando eu construí essa casa, eu queria que ela fosse um local que eu pudesse sempre me reabastecer. Então, tem natureza, tem horta, sempre me reabastecer. Eu acho que agora eu posso me reabastecer de outro lugar. Eu só preciso sempre de estar num lugar pacífico. eu não consigo ficar em um lugar onde eu tenho que ficar me lidando com muitas coisas, entende? Então, é um novo momento também. Eu acho que esses momentos é que a gente tem que aprender a lidar. A vida são momentos e curtíssimos. E curtíssimos. Cara, sempre muito bom falar com você. E eu te falar que eu estou passando por um momento mais complicado aqui, cabeça meio fora do lugar. E já foi ótimo para colocar as coisas em perspectiva, já me deu um boost aqui de ânimo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Flávia, pelo seu tempo, pela generosidade e por todos os aprendizados, todos os insights, viu? Eu te falo, Henrique, e repito aquilo que eu falei agora. Se nós nos encontrássemos em qualquer corredor do poder do mundo, nós estaríamos tendo essa conversa num cantinho, na curva. então, eu estou super confortável de ter essa conversa com você e qualquer uma das que a gente escolher, elas vão sempre para esse lugar que constrói mais espaços do que cria expectativas. Eu acho que a gente não tem grandes expectativas um sobre o outro, né? Mas a gente tem uma admiração mútea e por isso que a gente está aqui. Então, eu te agradeço demais o convite também. É, que isso. Honradíssimo, honradíssimo. Especialmente por você super requisitada e ter aceitado mais uma vez participar. Obrigado, viu, Flávia? Te agradeço muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.